A maneira que vocês sempre me perguntam, pode armazenar merengue, né? Eu sempre falo, gente, merengue é um tipo de preparação que a gente bateu, usou, fez, usei, tá? Ou apliquei, coloquei no topo do meu merengue, coloquei no topo do meu merengue e ele vai ficar lá bonitinho, se eu fizer certo, tá? Principalmente o merengue italiano, que é o merengue mais forte, que eu já expliquei isso lá pra vocês, mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso. Se eu guardar o meu merengue, olha o que vira. Ele fica bem aerado no meio, ó, e fica meio molengo. Como esse é o italiano e ele dura bem, a gente consegue mexer de novo pra ele ficar de novo, mas ele fica meio mole, ó. Então, merengue italiano é um merengue mais forte, mas mesmo a gente armazenando, ele fica um pouco mole.